Manchete Lance MZ oferecidas por O posto custódio Muxate apresentou a renúncia à seleção nacional de basquetebol sénior masculina Após 19 anos ao serviço do combinado moçambicano Muxate, de 38 anos de idade, que estava convocado para a terceira janela de qualificação ao AfroBasket 2021 Apresentou o ponto final na sua vasta e laboriosa carreira internacional Numa carta endereçada esta segunda-feira à Federação Moçambicana de Basquetebol O voleibolista moçambicano Delcio Soares é o único candidato africano e dos países de língua oficial portuguesa As primeiras eleições da Comissão de Atletas da Federação Internacional de Voleibol Segundo deu a conhecer o organismo na sua página oficial A candidatura do Internacional Moçambicano foi endossada pela Federação Moçambicana de Voleibol E a votação vai decorrer de forma online e segura durante as últimas duas semanas de janeiro de 2021 Depois de receber o clube no seu gabinete de trabalho O presidente do Conselho Municipal da cidade da Amatola, Calixto Coça Visitou as instalações do Complexo Esportivo de Chumene Pertencentes à Associação Black Bulls E ficou impressionado com a evolução do empreendimento Coça diz que dentro de anos o complexo será uma atração turística na Amatola Tendo reiterado o apoio ao clube na sua participação no Moçambola O Internacional Moçambicano Reinindo Mandava continua a merecer a atenção da comunicação social francesa Depois do diário desportivo L'Equipe o ter eleito como um dos melhores laterais A atuar na Ligue 1 ao longo do ano 2020 Agora foi a vez do canal do Lille procurar o Mamba Que em entrevista contou a sua trajetória futebolística Do Chivev ao topo da classificação na Liga Francesa Música